Like Nastia Vamos a contar o nosso dia! Vámonos! Um Cheaps Dois Um Três Me torno Três bailas Quatro Pegatinas Uma Dois Três Quatro Cinco Seis Desafio de frutas Uma Dós Três Quatro Cinco Seis Uba Uba Limão Limão Batata Não É Pitaya Um Plátano Yeah Kiwi Não Isso é Papaya É Isso é como Yeah 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 Número Siete Uau Uau Uno Dos Tres 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Uau! 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 Adios, chicas!